Favela, o que a favela faz é bom, não é não Tá falando sério, tá falando funk que é uma bosta Ah, o que ele tem pra falar, meu? Que confio Deságua toda a mandate e trauma contra mim Propaga, rapaz esquece a guerra porque não tem fim Eu sei que o bem é uma antiga igual latinha Em beijamato isso é claro, a provérbio é cair Mas calma, nossa história tem um final feliz Igual a todas as raças e une todos os países Eu sei o que é meu por direito, direto e reto Não importa, quero mudança e não na minha pele cicatriz Homem de farda, não nos intimida Favela é tipo Al-Qaeda para os menor terrorista Sem medo, sem tempo a perder o karma Existe, é claro, não queira pagar pra ver Se existe tanta coisa nessa vida Porque não existe a cura da fome no mundo Mas eu entrego na sua mão, Senhor Me livre dessa maldade Eu sei que ser o dono de tudo Favela, oh, favela Traz o can que põe fogo na vela Peça paz e menos opressão no becos e viela Favela, oh, favela Traz o can que põe fogo na vela Peça paz e menos opressão Deságua toda a mandate E trauma contra mim Propaga, rapaz, esquece a guerra porque não tem fim Eu sei que o meio é uma antiga igual latinha Emveja, mata, isso é claro, a provérbia é caim Mas calma, nossa história é tão final feliz Igual a todas as raças e une todos os países Eu sei o que é meu por direito, direto e reto Não importa, quero mudança e não na minha pele cicatriz Homem de farda não nos intimida Favela é tipo Al-Qaeda para os menor terrorista Sem medo, sem tempo a perder O karma existe, é claro Não queira pagar pra ver se existe tanta coisa nessa vida Porque não existe a cura da fome no mundo Mas eu entrego na sua mão, Senhor Me livre dessa maldade Eu sei que ser o dono de tudo Favela, oh, favela Traz o can que põe fogo na vela Peça paz e menos opressão No becos e viela Favela, oh, favela Traz o can que põe fogo na vela Peça paz e menos opressão Aí, o nome dessa aqui é Favela, família